Olá, boa tarde. Meu nome é Jonathan de Oliveira. Sou aqui do Rio de Janeiro, Niterói. Fiz o curso da Posturologia Integrada lá em Petrópolis, com o Christopher e o Vinícius. Eu posso dizer que esse curso foi um dos visores de água dentro da minha carreira. Ainda mais nesse início, eu tinha muitas perguntas, muitas questões que eu não conseguia encontrar. Muitas das vezes, em outras técnicas e outros conceitos da fisioterapia. E na Posturologia eu conseguia encontrar parte dessas questões. Hoje eu desenvolvi esse trabalho aqui em Niterói, onde quase que 100% dos meus pacientes tiveram uma resposta muito positiva. Onde teve a satisfação do paciente, que é o que a gente mais preza, que eu prezo, inclusive. E eu fico extremamente feliz. Porque aqui também, inclusive, em Niterói, a gente não existe esse conceito da Posturologia. Existem confecções de palmilha visando só o pé. Palmilhas mais estruturais. E não palmilhas prostitivas ou o tipo de palmilha visando a postura. Inclusive também o conceito da Posturologia. As capturas oculares, o oclusal também veio aí dar uma análise melhor de avaliação que tanto esse curso preza. Então, assim, oriento, indico de verdade esse curso. E porque é muito legal o suporte que eles dão depois também. Eu achei muito legal também, muito importante. Porque a gente acaba não saindo com a totalidade dos conceitos e da prática. A gente pratica bastante lá, mas às vezes um e uma do outro e eles sempre estão ali prontos para ajudar. Isso eu gostei muito e eu sou muito grato a eles. Eu fico por aqui e sempre orientando o curso, façam o curso, procurem e é isso aí. Vocês vão ficar muito satisfeitos com o resultado.